Você conhece o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa? Neste vídeo, o professor Sebastião Valverde vai nos apresentar as diferentes áreas de atuação do departamento, como, por exemplo, papel e celulose, a parte de viveiros, a parte de madeiras e muitas outras áreas em que é líder em todo o Brasil e reconhecido internacionalmente. Neste vídeo, você conhecerá as oportunidades que este departamento pode lhe oferecer. Em termos de ensino, pesquisa e extensão. Antes de irmos, porém, ao vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Sebastião Renato Valverde, eu sou professor daqui do Departamento de Engenharia Florestal. Eu atuo na área de Política e Legislação Florestal, na graduação e também na graduação ainda leciono a parte de Gestão Florestal. Na pós-graduação, eu leciono a disciplina de Planejamento Florestal 1 e 2, em nível de mestrado e doutorado. Atualmente, estou como chefe do Departamento de Engenharia Florestal e, como tal, pelo estatuto, atuo também como diretor-geral da Sociedade de Investigações Florestais, a CIF, que eu vou falar um pouco sobre ela para vocês. Bom, o nosso departamento, ele completou aí, né, no ano de 2020, 60 anos. Infelizmente, a pandemia não nos possibilitou, né, comemorar aí presencialmente, tá? Mas nós estamos hoje, né, esse ano nós vamos fazer 62 anos de criação do curso de engenharia florestal, né? É uma iniciativa ímpar, né, que foi criada aí na década de 60, início da década de 60, o primeiro curso de engenharia florestal do Brasil, né? Uma desvinculação, uma criação que nasce dentro da agronomia, praticamente, né? E para nós é um prazer muito grande ter esse momento com vocês, falando sobre o departamento, sobre as oportunidades do departamento, sobre a estrutura do departamento. Sem sombra de dúvida, é um dos cursos de engenharia florestal mais top do Brasil, dos melhores do Brasil. Estamos sempre aí, né, bem conceituados. Eu acho que atrás de mim tem uma placa mostrando que nós somos cursos cinco estrelas, né? O nosso nível de empregabilidade é muito alto, graças também à parceria que nós temos com a iniciativa privada, via CIF, né? Que é a Sociedade de Investigações Florestais. Nós temos um corpo docente de 31 professores espalhados quase que isonomicamente, né? Entre a área de ambiência, a área de silvicultura, a área de tecnologia da madeira e a área de maneiro florestal. Então, esses 31 professores estão distribuídos aí em partes quase iguais, né? Nessas quatro grandes áreas. Nessas quatro grandes áreas. Nessas quatro grandes áreas. Hoje nós temos aí em torno de 332 alunos, né? Na graduação, quase 100 alunos na pós-graduação, entre mestrado e doutorado. E um corpo de disciplinas obrigatórias e optativas em torno de 48 disciplinas. Os nossos laboratórios são muito bem equipados, né? O laboratório de celulose e papel, que é referência no mundo, né? Nosso laboratório de energia da madeira, né? Também passou a ser uma grande referência no mundo aí com os trabalhos da professora Angélica de Cássia, né? Muito conhecida como Cacinha, uma pessoa fenomenal aí, muito respeitada no mercado. Nosso laboratório de painéis da madeira, serraria, macenaria, né? Que tem trabalhado a todo vapor, dando oportunidade para os alunos fazerem pesquisa como bolsista, né? Muitos deles remunerados. O viveiro na área de silvicultura, né? De produção de mudas, tá? Hoje nós temos em torno de 50 alunos trabalhando no viveiro, que é a filosofia que nós empregamos aqui, é o hands-on. Ou seja, o aluno tem que aproveitar o tempo livre dele para estar fazendo um estágio, trabalhando, para sentir na prática, né? O que é engenharia florestal, o que é o que o profissional engenheiro florestal faz no mercado. Também temos as áreas de ambiência, onde nós temos laboratórios, a Mata do Paraíso, né? O CCSS, o Centro de Conservação do Sagui da Serra, a Dendrologia, né? Diversas áreas em que os alunos podem estar participando, na verdade, participam muito dessas áreas, né? E dando suporte a tudo isso, o que justifica essa importância que é o Departamento de Engenharia Florestal perante o Brasil como um todo, é o vínculo que o Departamento tem com a Sociedade de Investigações Florestais, que é o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Pois é, pessoal, então todo esse sucesso que o Departamento de Engenharia Florestal tem, todo esse sucesso do curso de Engenharia Florestal, também se deve ao vínculo que o Departamento tem com a Sociedade de Investigações Florestais, a CIF. A CIF é uma entidade que faz a ponte entre a universidade e as empresas florestais, né? Ela foi criada em 1974, fazendo este ano 48 anos, e ela trabalha com todo tipo de empresa florestal, desde as indústrias de celulose e papel, as indústrias de painéis, as indústrias de produtos madeireiros e de energia, carvão vegetal, as siderúrgicas, né? E esse é um grande sucesso, ou seja, o fato de ter esse vínculo com as empresas, né? Você trabalha com pesquisa direcionada, ou seja, atendendo a demanda das empresas e usando os nossos profissionais, não só do departamento, mas também da agronomia, dos solos, da engenharia agrícola, da fitopatologia, os diversos departamentos que têm áreas afins com as necessidades das empresas. E, obviamente, todo esse nível de empregabilidade que nós temos, que é tão significativo, se deve a essa parceria. Ou seja, as empresas estão sempre presentes conosco, obviamente, estão também monitorando, observando os nossos alunos que acabam sendo recrutados, trabalhando aí para as empresas, tá? Então, assim, eu faço um convite a todos vocês, venham conhecer o Departamento de Engenharia Florestal, venham conhecer os nossos cursos, né? Venham conhecer a CIF, as áreas que nós trabalhamos aqui no departamento, para que vocês possam até decidir com mais tranquilidade na hora de optar por um curso. E também, né, quem já está fazendo os cursos aqui na universidade, né, que tem disciplinas do Departamento de Engenharia Florestal, seria interessante nos conhecer mais profundamente, para vocês verem o potencial que é, né, mesmo não sendo o curso de Engenharia Florestal, estar trabalhando, né, junto às empresas. Seja diretamente como funcionário das empresas, ou indiretamente como consultores, como prestadores de serviços, né, trabalhando nos órgãos ambientais, trabalhando nas empresas de consultoria. Então, as oportunidades no curso de Aria Florestal, né, são enormes. O setor florestal tem carência de profissionais, estamos vivendo um boom do setor florestal. Nós nunca exportamos tanto ferro-buza, carvão vegetal para o mundo, né, e essa é uma peculiaridade nossa, ou seja, nós somos o único país do mundo que fazemos ferro-buza ácido com carvão vegetal, enquanto o resto do mundo polui com carvão mineral. Então, venham nos visitar. Vocês vão, com certeza, adorar nos conhecer e conhecer o Departamento de Engenharia Florestal. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto